Salve, papai viajinha, Davizinha FF, trazendo mais de top pra vocês. Rapaziada, já se inscreve no canal, deixa aquele like insano, beleza? Que vídeo tá muito top, tá insano. Compartilha também com seus amigos, não custa nada. Ajuda que não cresce aí. É isso, tropinha. Fique com Deus. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Fui! Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Normalmente é qualquer. Caralho, é o Six, velho. Tem Six, caralho. Tem gel? Tem gel, Tchul? Tchul, faz o gel de apoio, Tchul. Pra frente, pra não morrer pra lá. Passa, Tchul. Ah, velho, esse cara é muito chato. Morreu daqui, eu acho, velho. Morreu daqui. Morreu daqui. Eu tomei 90, né, dele? Caralho, eu pinei, velho. Era pra me deitar desse cara aí. Pudeu. Ah, eu tomei a do Six? Tem que jogar logo no meio aqui. Caralho, tomei 30. Abri pra esquerda nem é demais, mano. De mira aberta aí, minha foda. Jogou, jogou esquerda rápido. Joga no... Meia, sai de quê? Ai, 90 de bolinha. Foi triste, foi triste essa. Mano, passa tudo, Vianne. O senso é muito alto de longe, mano. Vai pro Almeida. Ai, meu. Aí, deu. Não, não, tá ligado. Vou matar ele. Pulou em mim. Pulou em mim. Um tiro. Um tiro, ele. Um tiro, ele. Um tiro, ele. Um tiro, ele. Tá. Porra, tem isso. Ué, morre pra onde? Morre pro Six. Deixa eu mesmo um tiro, velho. Nossa, nossa base já acha, cara. Caralho. Pulou. Morrei reto, viado. Porra, o Six tava ali também, velho. Lindo a merda, velho. Tipo, se matou. Vai, que é que tem aqui. Curace você. Mete a primeira casa de madeira aqui, viado. Fica aí. Jogando aqui, ó. Dois em mim. Jogou pra cá, partida. Tá aqui no meu corpo. No meu corpo, dentro da cadeira. Poxa, guarda. Ah, mano, vai tomar. Meu Deus, saudade de Elf. Eu tenho minha time. Muito boteco, mano. Esses caras... Ficam arranjando o giro. Caralho. Eu tô lá, né? Vou jogar assim. Eu te dei bom. Eu vi a costa meio. Eu vou olhar, vou olhar a costa meio. Tem costa, tem costa aqui, tem costa aqui, eu acho. Não sei se é dentro do galpão ou fora, mas tem costa aqui. Caralho, cara. Olha quebrando aí. Caralho. Fui. Abriu do outro lado. Deu bem meta, deu bem meta. Atrapa, atrapa, atrapa. T5, 2. Tô meio do bolinha, tô meio do bolinha. Fui ele. Vou jogar aqui, tio. Joga aqui, esse mesmo. A gente veio aqui. Ah, morri quase, morri quase, 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 quase. Decapado sem nele. Ah, caralho. Deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Tá rinando. Tá virando aqui, salvar. Tá salvando aqui, tá do gelo branco. Caralho, lembrou. Tava bombado. Pô, era pra nós ter jogado, velho. Eu joguei, fio, antes. Eu dei capa de 90 no bolo. Agora, se esse cara veio bom, se não é veio ruim, velho. Caralho, 3. 2x4, meia. 2x4, meia. Deta bolinha. Decapado no metro, decapado no metro, decapado no metro. Pega o bolado. Decapado no metro, decapado no metro, decapado no metro. 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 Até a esquerda, mano. Decapado no metro. Boleia aqui comigo, boleia comigo. Caralho. Tem esse minha esquerda, esse minha esquerda. Caralho, olhei isso aí. Boleia também. 2x2 aí, 2x3. Baralho. Passou. Ah, como é que esse cara veio parar aqui, viado? Os caras deram uma volta aí. Pararam, um cheio de tumor. Um tiro, um tiro, um tiro, outro. Contou 120 também. Tá um tiro, tá um tiro mesmo. Vai salvar. Louquinho ainda. Esse cara veio da 1, ele veio da janela? Não. Os quatro, mano, parou a mira pra ele. Passou alguém? Passou alguém? Não vi. Passou, tá passando. Passou, passou, passou. Boa linha, boa. Boa linha, já doi, morreu, 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 morreu. Matei ele. Fica aí. Joga aí, joga aí. Mete o peito, mete o peito aí. Mute o peito nele, vou pular nele. Dei, dois tiros no Vral também. Deu B6. Deu T aqui. Deixa pro lado, deixa pro lado, já tô consigo. Tá no gelo, tá no gelo branco, bá. No gelo branco aqui. Veja. Boa, caralho. Avanço aqui, três aqui. Três aqui de esquerda. Boa linha, já acabou. Joguei, meu crio. O Tio, acho que tem aqui na base. Já tem, já tem, já tem, já tem. O meta tá aí no meio, meta no meio, meta no meio. Obrigado, tô jogando em cima aqui. Tem capa no boleinho aqui embaixo. Só um em cima aí, só um em cima, só um em cima. Boleinho morreu, boleinho morreu. Pulo, pulou, pulou de cima. Costa, costa de vocês, costa de vocês. Subiu agora. Subiu, deu até um. Tá na base deles. Subiu? Na base deles. Matem. Futeu, caralho. Caralho, miado. Subi geral. Tem garage. Caralho, miado. Não, toda hora eu tô atirando, esquecendo de abrir a mão. Muito peito nos caras passando à direita. Passou meta aí, bai. Passou à esquerda. Passou o garage já, ele? Não, ainda não. Fudeu, ele escralhelou o civil. Não. Não. Jogou o garage da nossa base. O garage da nossa base. Agora é 14, tem 20. Boa. Tem dois andares à direita, a hora que tu for sair. Os dois, os dois andares. Os dois andares. Tem gel, tem gel. Não, tô sem gelo. Vem, 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 vem. Esquita antes, né? Boa. Passa pro ceguero. Vou relar um, vou relar um. Calma. Ah, tem um dois andares ainda, vindo. Boa, Julep. Dá rápido, dá pra direita. Fala, mira. Parando, mire ele pro gol. Um, 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 um. Tá dando celeiro, não me... Boa, Sniper, caralho. Eu não vi ele fazer. Direita, mata o bolinho na direita, hein, mano. Vai, direita, vem, ruquear todos. Bora, bora, bora. Tô contigo, tô contigo. Vai querer roxar aqui, cara. Cuidado, vai pro lado de malucão. Mata o bolinho na TV. Vai, vai. Tá dando, tá dando. Deu, tá dando. Tô parando mira, esquerda e parando mira. Detei de novo e cai pro 6. Detei de novo. Tô quebrou um gel, Tchul. Vai, querendo salvar, tirou pro Tchul. Tchul, salvando, salvando. Meu gel, meu gel, meu gel vermelho. Caralho, minhas balas não tão saindo. Minhas balas não tão saindo. Não, tá, tô tão gel. É bolinha, pô. Tá um tiro, pô. Deu bem, deu bem. Talvez, talvez. Ó, vou lá, Brawl. Tchul, vou lá, Brawl. Ah, meu Deus, Brawl. Tem gelos, Brawl. Tô parando mira. Se passar na Bair, eu marco. Deu bem, o 6. Aí, caiu um. Aí, sobrou só o Brawl. Rilo joga. Ah, é o Brawl. Caralho. Caralho. Meu amigo. Pô, a mira na cabeça dele. Direita, direita. Pô, Deus, salve aí, salve aí, salve aí. Salve aí, salve aí. Tô salvando, tá salvando, tá salvando aí. Gastei tudo meu gel, viado. Tô salvando. Joga no covo do escape, Bac. Deu bem. Um tiro no gel vermelho aí, Bac. Um tiro no gel vermelho. Mãe, nem tinha marcado o saco. Não contou. Ué, não tô de boca não, porra. Ah. Vou jogar nele, viado. Tô sem gel. Morri por detrás. Tem três daqui, menino, viado. Caralho, viado. Não para, não para, não para. Deu dois capos no 6. Deu bem, outro. Vai abrir mais um, vai abrir mais um. Vai abrir mais um aqui, Bac. No meu pé. Eu tenho aqui. Tem comigo. Meta, 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 meta. É que tive, tio. Jogou embaixo, jogou embaixo, direita. Tô direito, tô direito. Parada atrás da branca. Boa? Caliza. É teu. Puxou, Ruxou e tu metas, sozinho. Vai. Tá bom, todo mundo. Boa, boa. Os dois em nível cão. Não, dois em nível cão, pelas mães. Boa, boa, boa. Vamos ver um. O ali é parado, estrifou. Ele trema no x1. Pulou pra tu. Caralho. Ele não tem gel, ele não tem gel. Caralho. 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 Paranoid